O Conde de Monte Cristo de Alexandre de Mar O Conde de Monte Cristo foi publicado pela primeira vez em forma de folhetim entre os anos de 1844 e 1846. A história é uma história clássica, partamente adaptada para cinema, para quadrinhos e muita gente conhece mesmo sem ter lido. Embora eu ache que nenhuma versão das que eu conheço e das que eu assisti faz justiça. Trata-se da história desse jovem Edmond Danté que com menos de 20 anos é vítima de intrigas e acaba encarcerado na prisão onde ele fica por 14 anos encarcerado até surgir uma oportunidade quando ele executa sua fuga. E então, após fugir, ele passa cerca dos 10 anos seguintes se preparando, se modificando, se moldando e arquitetando a sua vingança. O Conde de Monte Cristo tem mais de 100, mais de 200 personagens, uma infinidade de personagens aqui. Você tem a trama principal e todas as ramificações que essa trama principal tem. E são, nessa edição aqui, são mais de 1.600 páginas para contar essa história. Uma história sobre vingança e uma história sobre justiça e se essas duas coisas, por acaso, teriam sido em algum momento a mesma coisa, se são a mesma coisa ou se uma pode se transformar na outra e por quê. Justiça e vingança são a mesma coisa? E quando é que a justiça, fazer justiça, se transforma em fazer vingança, uma outra coisa, entre muitas coisas que se pode observar sobre o Conde de Monte Cristo, a ideia que o romance passa de sentimento religioso, principalmente através do seu herói, o Edmond Dantê, que depois se torna o Conde de Monte Cristo, e entre o Edmond Dantê e o Conde de Monte Cristo, ele passa por uma série de metamorfoses, de máscaras, de personas, até assumir a principal, que vai ser o Conde do título, essa ideia de sentimento religioso e de visão de Deus, principalmente através do protagonista. A princípio, digamos, no primeiro texto do livro, Deus pode ser aquele, pelos eventos da história, que mesmo nos momentos mais escuros da vida do personagem, como acontece com Dantê, quando ele está encarcerado, quando ele já está há alguns anos na prisão, e não sabe porquê, não entende o que está acontecendo com ele, está ficando cada vez mais desesperado, está desistindo da vida, e então ele recebe uma dádiva, ali dentro, naquele lugar tão escuro, naquele momento tão escuro da sua vida, que é a dádiva da amizade, do amigo que ele faz ali dentro, no meio daquele horror, que é o Abade Faria, que é um dos personagens mais fofos desse romance, na minha opinião. Uma outra visão de Deus, uma outra ideia de sentimento religioso que atravessa o Conde de Monte Cristo, é a racionalização que o próprio Dantê, depois Conde de Monte Cristo, faz, quando ele já está livre. Ele é um agente de Deus, Deus vai executar a sua vingança, e ele, Dantê, Conde de Monte Cristo, ou outro nome qualquer que ele assuma, porque ele vai assumindo vários, como eu falei, várias máscaras, várias personas, para ser o agente de Deus, para executar a vingança que Deus quer, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Mas nós que estamos lendo, percebemos claramente, que na revolta, na indignação muito justa, do herói, ele está racionalizando, ele está identificando o seu desejo, com o desejo de Deus, com os métodos de Deus, com os propósitos de Deus. Só que a questão da vingança, que como eu já falei, a gente pode se perguntar, lendo o livro, afinal de contas, vingança e justiça são a mesma coisa, e quando é que uma acaba se tornando a outra? O problema da vingança, é aquele problema básico, clássico da vingança. Ela sempre acaba atingindo os inocentes. Porque o Dantê, conde de Monte Cristo, não é Deus. Nenhum de nós é Deus. Nós não podemos medir as consequências daquilo que nós provocamos. E é interessante ler com atenção o conde de Monte Cristo, porque depois que o ex-Dantê, agora conde, começa a circular naquela alta sociedade parisiense ali, onde nenhum dos seus inimigos, nenhuma daquelas pessoas que tramou contra ele, por ciúme, por ambição, por inveja, o reconhece na sua nova identidade, debaixo da sua máscara, com exceção de um personagem. É interessante notar como ele fazer, ele faz pouca coisa. Não é que o personagem não faça algumas coisas para executar a sua vingança, ele faz. Ele se prepara, ele forja uma nova vida para ele, uma nova identidade para ele, se apresenta dessa forma ali em sociedade, começa a circular ali, tomar contato com essas pessoas como se nunca estivesse visto. Mas a gente pode notar com atenção que ele faz poucas coisas para o resultado catastrófico que vai acontecer mais adiante na vida de cada um desses dos quais ele está se vingando. O que ele fez, as ações dele concretas, na verdade, são poucas, porque, na verdade, o protagonista faz uma coisa muito mais astuciosa, muito mais insidiosa, que é jogar com as fraquezas, com as vulnerabilidades desses personagens. Ele perceber onde é que é o ponto fraco de um, onde é que é o ponto fraco de outro, e aí mover como se ele fosse um jogador de xadrez que está movendo as peças no tabuleiro, colocar uma diante da outra e ver o resultado que vai dar. Ou como se ele fosse alguém que está movendo bonecos, títeles na mão dele. Mas fazer, ele acaba fazendo poucas coisas, apenas ele explora essas necessidades dessas pessoas, de cada um desses personagens que ele observa com muita atenção, muita atenção, vendo onde é que ele pode atingir, como é que aquela pessoa pode ser superada, como é que ela pode ser derrubada, por fim. Mas a questão é que cada uma dessas pessoas tem família, tem pessoas à sua volta, tem até pessoas que as respeitam, que tem carinho por elas e das quais elas até gostam. Mesmo os vilões têm família, mesmo os vilões são capazes de gostar de alguém e inspirar amor em algumas pessoas. E aí você fica diante dessa situação, do problema clássico da vingança. Ela atinge também os inocentes. Uma outra coisa que eu até anotei aqui, é quando mais para o final nós temos uma outra maneira de apresentar Deus, de ver Deus agindo dentro da história, dentro do romance. É quando Deus estende a sua misericórdia e o seu perdão, não só para aqueles que realmente agiram mal e praticaram injustiça, como para aqueles que achavam que estavam justificados de tudo que tinham feito em busca de vingança, em busca de justiça, mas que aí extrapolaram, porque não são Deus como protagonista do livro. Mas a gente pode ver também, talvez, a ação de Deus, o sentimento religioso também nessa parte final, quando Deus estende a sua misericórdia também para esses que, esse que de início era inocente, mas que destruiu a si mesmo, embora ainda reste alguma coisa do Dante, como a gente vai perceber mais para o final do livro, mas boa parte do livro a gente passa lamentando aquele rapaz que foi destruído nesse, nessa, nessa situação, nesse conjunto de eventos, de tragédias, mas Deus estende a sua misericórdia para ele também. para os culpados e para aqueles que começaram não sendo culpados, mas acabaram se tornando culpados. Porque, como eu disse, e como o próprio Dante se dá conta, como o Conde de Monte Cristo se dá conta, como parece ser a ideia que o Dilma quer passar aqui, no nosso ódio, na nossa revolta, na nossa justa indignação, a gente pode exorbitar das nossas necessidades, do nosso desejo de reparo e sermos injustos também, praticarmos injustiça também, fazermos o mal também, em busca de reparar o mal que nos foi feito. deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu achei bem interessante quando eu terminei de ler, no final, que você nota essas gradações do livro, vingança, justiça, justiça, será vingança ou não, em que sentido elas são diferentes, então, como elas se distinguem, quando uma pode se tornar a outra e a questão da injustiça, da resposta à injustiça, então, é sempre a vingança, eu me lembrei de como Shakespeare procura responder isso em algumas das suas peças e aqui a gente tem, ao longo desse romance imenso, duas das respostas que o Shakespeare dá, eu vou colocar o link do vídeo que eu fiz a propósito, aqui embaixo, sobre como a injustiça e a resposta à injustiça aparecem em peças do Shakespeare, e aqui tem duas, dentro desse romance O Conde de Monte Cristo, você pode responder à injustiça com a vingança e você pode responder à injustiça com o perdão.